Já a boca tá pensando em mim Minha vida é só pensar na dor Mas ainda vem com bem de mim Você não é uma boa coisa mais Sim, que pensamento que tá acabando Já procura, já procura Já a boca tá pensando em mim Minha vida é só pensar na dor Mas ainda vem com bem de mim Você não é uma boa coisa mais Sim, que pensamento que tá acabando Já procura, já procura Alma, tá aberto, um bando a sol Tá de minha boca me esteja Põe a borracha boborda Já receita pra senhor, doutor Que pensamento que tá acabando Tá querendo fazer mal, vou fazer em ti 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 Já a boca tá pensando em mim Minha vida é só pensar no amor Mas ainda bem que um velhinho Se eu me mando de um cozar Sim, que pensamento que tá acabando Já procura, já procura Alma da verde, um bagaço Cadê minha boca me esteve Já a boca tá pensando em mim Minha vida é só pensar no amor Ainda bem que um velhinho Se eu me mando de um cozar Que pensamento que tá acabando Já procura, já procura Alma da verde, um bagaço Cadê minha boca me esteve Pai minha borracha vou guardar Já receita pra senhor doutor Que pensamento que tá acabando Já procura, já procura, já procura Pra crer fazer mal, vou fazer um bem Pra crer fazer mal, vou fazer um bem Pra crer fazer mal, vou fazer um bem Legenda Adriana Zanotto Obrigado.